Então a gente vai ver uma peça de régua que diz Senhor misericordioso, dá-nos um descanso eterno. O cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo, dá-nos a paz. Então nós vamos cantar de Marilyn Lightfoot e Elias. Jesus, 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 nome em Deus. Jesus, Jesus, nome em Jesus, nome em Jesus, nome em Jesus. Jesus, nome em Jesus, nome em Jesus. Jesus, nome em Jesus, nome em Jesus. 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 Jesus, nome em Jesus.